E aí galera, beleza? Leandro quem fala aqui, aproveitando que eu já tô numa área aberta pra gravar um videozinho pra vocês aí ensinando como é que funciona o retântico home que eu falei que eu ia gravar, já vou gravar de uma vez vou soltar um de cada vez, tá bom? Vamos lá Dá partida aqui na máquina Vou subir o drone, eu tô aqui embaixo Dá uma olhadinha aí Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô Olha lá, ó Fechou, sentadinho, bonitinho Vamos lá galera, vou deixar o drone paradinho aqui não vou olhar pra vocês que eu tô olhando a tela a câmera tá aqui do lado, tá bom? Vou explicar um pouquinho, ó pra você ver, ó Chegar o drone um pouco pra trás e vou mostrar pra vocês aonde que eu tô Eu estou no prédio aqui, na parte de baixo e pra lá é um vão imenso Olha lá, não tem nenhuma interferência aqui é um buraco, beleza? Então o retântico home não tem Vamos dar uma voadinha aí Enquanto dá uma voadinha, vê um visual Eu mostro pra vocês como é que faz Vamos lá O retântico home, vocês tem que ficar bem esperto, tá bom? Bem esperto mesmo Eu costumo deixar aqui Eu clico nas três bolinhas Beleza? Boto no controlinho aqui Deixa eu ver se é aqui Sensores, não A primeira opção aqui E eu clico no bonequinho Beleza? Que aí eu coloco Eu coloco o meu home point Aonde está o controle Não aonde o drone identificou Beleza? Vamos lá Passeando por aqui Como eu não tenho interferência Vocês tem que ver Às vezes você coloca O retântico home como 100 metros 120 metros E não tem necessidade nenhuma De você colocar essa altura toda Porque você vai voar Praticamente na altura que você está Com pouca diferença Beleza? E não tem interferência Então, exemplo Se você estiver no topo Coloca o... Tem uns passarinhos me atacando ali, bicho Se você estiver no topo do morro E não vai subir muito Coloca o home point com uns 40 metros Uns 30 metros assim Já é mais que suficiente, tá bom? E caso você esteja embaixo E está subindo Você também pode pôr o home point Como 50, 60, 70 metros no máximo E ativar essa opção aqui, ó Tirar minha câmera daqui Para vocês verem É... A primeira opção ali, ali, ó Vocês vão colocar RTH at current altitude Tá bom? Vocês deixam ela marcada Porque aí o drone volta Na altura que ele estava E depois ele só desce Beleza? Tirar aqui a câmera do lugar Voltar para cá Beleza Fazendo uma pausa no vídeo Para apresentar o nosso site Caso ainda não conheça Basta colocar no seu navegador www.gorealparts.com E acessar Todos os produtos estão em estoque Para envio imediato Contamos com diversos itens para GoPro Pulseiras para smartwatch Acessórios para drones E estamos sempre trazendo novidades Temos também diversas categorias Para facilitar a busca dos produtos Basta escolher a categoria desejada E ver os itens disponíveis para compra Depois ele só desce Então fica bem esperto Porque vou repetir de novo Para não ter problema aí Para você não perder o seu drone Se você estiver em um lugar muito alto Abaixa o retântil home Altura Porque se não Opa, tem gente me ligando Porque se não Deixa eu pôr no modo avião aqui Para não estragar o vídeo aí com vocês Porque se não Você já vai estar alto E aí você vai perder o sinal O seu drone volta sozinho No que ele volta sozinho Você Olha, eu perdi o sinal geral aqui Perdi as métricas Mas tá bom Eu tô pertinho Ele volta sozinho No que ele volta sozinho Você tem pouca bateria Ele vai subir 80 metros Vim até você E descer 80 metros Seu drone vai cair Você vai perder ele Entendeu? Uma piscina bem legal ali Um condomínio aqui pertinho Eu perdi as telemetrias aí Não sei porquê Tá no 2.4G Possivelmente porque eu tava pelo controle E não tô mais Vai cair o sinal aí Vou ligar novamente Para ver se o sinal retorna Belezinha Pronto, ok Eu só tirei o cabo ATG E coloquei de novo Bem tranquilo Tá bom? Olha pra você ver Quando eu vou aqui para trás Aqui nessa piscina Vou dar um exemplo real Ele costuma perder o sinal Porque eu fico atrás Dessas torres aqui Aqui ó As torres são bem São bem grandes E eu tô na lateral Como você vê que é uma torre bem alta Você vai lá nos três pontinhos Marca a primeira opção lá em cima Return to home Coloca 80 metros Porque provavelmente vai passar dela Mas lembre sempre da bateria Beleza? Outra dica aí Outra dica chave aí ó Eu tô na quina do prédio Bem na quininha Vocês viram lá Vou voltar aqui Eu tô nesse prédio laranja aí ó Tá bem no centro Amarelo, laranja Sei lá que cor que é essa No return to home Seu drone vai voltar Ele vai subir Até onde você está Na sua cabeça Literalmente E ele vai descer Até você Como eu estou encostado Na parede E o return to home É bem preciso Bem preciso mesmo Toma cuidado Pra ele não pegar Na cobertura lá em cima Entendeu? Então Ó Vou mandar o return to home Aqui Apertar no controle E segurar Go home Go home Tá vendo? Ó Ele vai subir 80 metros Eu não vou deixar subir Essa altitude Tá bom? Vou cancelar aqui Pelo controle também Tá vendo? Ó Eu não vou deixar subir Mas eu vou simular O que ele faria Vou simular Ó Eu cortei Imagina que tá indo Um return to home aí Certinho Ele vai vir até mim Vou no modo esporte Aqui pra gente chegar Mais rápido Tá? Aí ó Prontinho Aí ó Presta bem atenção Ele iria parar Na quina do prédio E provavelmente Ele iria bater Provavelmente Se ele ficasse Muito Mas muito Em cima O sensor de baixo Não deixaria Mas se ele pegar Um pouquinho do lado Ele pode bater Então Chegou nessa distância Tá perto de você Já visualizou o drone? Cancela o return to home Beleza? E desce ele na mão E traz ele pra você Que você nunca vai ter problema aí Nessas situações de emergência Eu quando não entra no fail safe Se não me engano é esse nome Eu costumo utilizar o home point Quando eu tô muito longe Por exemplo Eu tô aqui assim ó Só pra pegar a referência Eu clico aqui do lado Deslizo Ele vira Beleza? Eu já aperto o xizinho aqui do lado E cancela Stop